Fala galera, aqui é o mesmo Júlio Sumer, limpeza de estofados e hoje a gente está com o seguinte vídeo o sofá mais sujo do mundo, é isso mesmo hoje a gente vai ver o processo, o passo a passo de como eu fiz, quais os produtos eu usei sofá que eu considero mais sujo que eu peguei até hoje e se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e se você gostar do vídeo, deixe seu like se ficar qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai responder todo mundo, beleza? galera, esse vídeo eu tive que fazer ele narrado pelo fato dos barulhos, o barulho da máquina como eu estava na casa do cliente barulho de carro passando na rua e tal então eu fiz ele narrado, mas ficou bem explicativo para que você entenda, beleza? galera, se você estiver com pressa, não assiste o vídeo agora salva aí o link e depois você assiste porque é necessário que você assista ele completo até o final e sem mais delongas, vamos para o vídeo então galera, aí está o sofá e a gente observa já uma sujidade bem elevada uma alta sujidade aqui as laterais, a frente, em cima ele está mesmo totalmente sujo e a gente já vê aí alguns pontos de mofo algo que derramou então, de início aí a gente vai ter que fazer primeiro a pré-lavagem para depois ver se vai precisar retirar alguma mancha então vamos começar fazendo aqui a aspiração para tirar todo o resíduo sólido toda a poeira e depois a gente vai aplicar aí o produto para fazer a pré-lavagem é necessário que a gente faça a aspiração pelo fato de se a gente jogar o produto aí por cima da poeira é como se fosse virar uma lama então é muito importante fazer a aspiração antes finalizando a aspiração a gente vai aplicar aqui o produto Extraction 2 na diluição de 1 para 20 somente depois da pré-lavagem a gente vai ver se a gente vai colocar na próxima de mão se a gente vai colocar o produto mais forte ou se vai colocar ele mais fraco então a gente vai aplicar aqui uma pequena névoa lembrando que você não pode encharcar muito a gente aplica em todo o estofado e aí a gente vai deixar agir aí por 5 a 7 minutos já quase finalizando a aplicação vou esperar aí o tempo e já já eu volto para fazer a escovação passados 7 minutos a gente vai aplicar mais uma pequena névoa só para garantir que o produto ele não secou no tecido e a gente vai iniciar aí a escovação aqui eu vou utilizar uma escova de cerdas macias escova de dedo mas se você usar a politrix ou a parafusadeira você vai poder fazer a escovação da mesma maneira beleza e sempre a escovação e a extração eu gosto de fazer sempre de cima para baixo que aí não corre o risco de eu fazer embaixo para depois fazer em cima e a sujeira cair embaixo novamente dá dois trabalhos então aí já adianta o processo galera vamos focar aqui um pouco nessa parte que está mostrando bastante sujeira e aí a gente já começa a observar quando a gente vai escovando toda a sujeira ela está soltando e essa é a função principal aí do nosso Extraction 2 que é soltar toda a sujeira que está no tecido então nessa primeira pré-lavagem a gente já observa aí toda a sujeira ela soltando então o Extraction 2 ele já está cumprindo o seu papel agora vamos ver aqui a parte de baixo estou focando mais nessas partes que estão mais sujas que é para o vídeo não ficar muito longo eu gosto de esfregar sempre cruzando os movimentos na horizontal e na vertical a escovação é justamente para isso aí para toda a sujeira ela soltar do tecido e a gente observa aqui que o tecido está um pouco seco então é o ideal a gente aplicar mais um pouco de produto galera olha o tanto de sujeira que está saindo aqui galera isso aqui sim é limpeza de verdade olha isso toda a sujeira ela está se desprendendo do tecido galera não esquece de deixar o like nesse vídeo porque eu vou dar dicas aqui que com certeza você vai poder aplicar aí no seu dia a dia então aqui a gente vai fazer o processo de escovação em todo o sofá eu vou cortar que é para o vídeo não ficar muito longo beleza? mas daqui a pouco a gente já começa a fazer a extração aqui agora a gente vai fazer a extração a extratora já está aqui posicionada e aí a gente fez a escovação em todo o sofá a gente observa aí toda a sujidade solta e vamos ver aí o tanto de sujeira que vai sair lembrando galera que essa é somente a pré-lavagem depois que a gente fazer a extração aí a gente vai ver se vai ser necessário aplicar o extraction novamente se vai ser necessário colocar ele mais forte com a diluição mais alta e aqui eu vou encostar um pouco a câmera que é para vocês verem aí lembrando que o primeiro contato da máquina com o tecido nessa primeira extração o ideal é você não bater água é você fazer somente a extração que é para não correr o risco da sujeira adentrar para dentro da espuma do sofá então você faz somente para tirar essa camada grossa de sujeira de lodo aí depois você aplica a água que é para tirar tanto a sujeira quanto também o produto eu gosto sempre de aplicar a água de longe que é para não correr o risco dessa água dessa sujidade entrar lá para dentro da espuma e olha o tanto de sujeira galera que está saindo a gente já observa aí que o tecido ele já está dando um outro visual e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando é que você vai saber que você tem que parar de fazer a extração de fazer a extração e de fazer a enxave vamos aplicar aqui também na parte de baixo fazer aí toda a extração remover toda a sujeira todo o produto que a gente bateu deixa eu posicionar aqui a câmera e aqui a gente observa que essa camada grossa de sujeira ela está saindo mas ainda assim está ficando algumas manchinhas que a gente vai fazer aí o tratamento se for preciso daqui a pouquinho é por isso que eu gosto de fazer primeiro a limpeza a pré-lavagem aí sim eu ver se tem alguma mancha específica para fazer a remoção porque daquele jeito que estava galera não tinha como a gente ver nenhuma mancha então aí eu vou fazer a remoção de todo o sofá olha que coisa louca o tanto de sujeira que está aí sendo removido o ideal aí é sempre nesses momentos assim que você vai remover essa sujeira você chamar o seu cliente mostrar isso cria uma visão que realmente o estofado está sendo limpo galera se vocês quiserem aí mais vídeos como esse em outro tipo de tecido deixa aqui seu comentário abaixo tá bom que assim a gente vai poder ter ideias de criação de novos vídeos e não esquece também de se inscrever no canal que brevemente a gente vai estar colocando aí novos vídeos e se preciso for a gente coloca também dicas e macetes olha como estofado ele já está dando outra aparência e aqui enquanto eu vou fazendo a extração de um lado aqui o colega já vai aplicando o extraction 2 novamente eu vou deixar eu vou continuar ele na diluição de 1 para 20 depois de ter feito a aplicação novamente a gente vai fazer novamente aqui o enxague e a remoção de toda a sujeira e agora eu vou mostrar para vocês quando é que você sabe que não está sendo mais necessário aplicar o limpador é justamente quando a água não está saindo mais quando a cor escura você pode observar aí no vídeo que está saindo a água completamente transparente então não tem mais sujeira aí no sofá essas manchinhas aí é da água que está pingando aí da extrator meu bocal está com um pequeno problema feita a limpeza agora vamos para a desinfecção aqui eu vou utilizar o bactrana diluição de 1 para 10 uma parte de produto para 9 de água se você tiver alguma dúvida aí sobre diluição pode deixar aqui nos comentários tá bom que aí eu vou responder todo mundo enquanto eu estou fazendo ali terminando de fazer a extração e o enxague do lado direito meu colega vai aí aplicando já o bactrana do lado esquerdo se você estiver sozinho nesse trabalho aí você pode terminar para depois fazer aí a aplicação no estofado completo e todas as manchas elas já sumiram não foi necessário utilizar aí nenhum outro produto específico mas se você quiser um vídeo aí que explica sobre remover manchas você deixa aqui no comentário que eu breve vou estar fazendo aí para vocês e aqui a gente já começa a ver a ação do bactrana olha isso todas as partes que ela está espumando é porque tem algum tipo de fungo algum tipo de bactéria e olha essa parte aqui a parte que está mais espumando certamente derramou algo talvez até urina né de peste de cachorro e o bactrana a gente vai deixar ele agir aí por 20 minutos pelo fato do sofá estava em um estado crítico e aí depois que toda a espuma sumiu aqui a gente já passou aí os 20 minutos aí agora a gente vai fazer a extração novamente e o enxágue que é para não deixar nem produto no estofado e também para remover todas as bactérias e aqui como eu já fiz a remoção de toda a sujeira se eu quiser bater o jato agora diretamente no estofado não tem problema nenhum beleza mas aí vai depender do jeito que você gosta de trabalhar então esse sofá aqui a gente fez praticamente em 3 etapas e antes de mostrar o resultado final vou mostrar para vocês aqui o tanto de sujeira que foi removida desse sofá essa também é uma boa hora para você chamar o seu cliente mostrar o tanto de sujeira que foi removida do sofá dele e olha isso galera o tanto de sujeira que saiu é como se fosse uma lama mesmo saiu bastante sujeira então toda a sujeira aí foi removida além da sujeira visível também invisível que é os ácaros fungos e bactérias e aqui vamos ver o resultado final do sofá agora é só esperar secar e ele está com a aparência de novo e agora somente deixar o local ventilado é como eu sempre falo aí ficou brilhando e aí Obrigado.